Cássia Farinha, grande Cássia, a Prochex. Nós vamos tratar dos sintomas. Então era isso que me interessava, o que essa experiência causava no psicológico dessa pessoa que deixava ela com esses sintomas, porque passa a ser uma vida de terror. Então, ela não tem consciência do que aconteceu. E aí essas pessoas geralmente vão se interessar pela ufologia, com certeza, vão correr atrás de todo tipo de religião para tentar ver se se encontram em algum determinado. Alguém responde alguma coisa, busca muita literatura, mas ela desenvolve também todos os sintomas do medo. Passa a ter terror noturno e algumas coisas, sensações físicas. E acaba que ou, se muito jovem, ou entra de fato dentro de uma religião que vai tratar aquilo como uma coisa do demônio, e aí cercia, mantém aquela pessoa dentro daquele padrão, ou então acaba que a pessoa não conseguindo conviver com essa realidade, que ela busque uma realidade alternativa, através da bebida, através da droga, através dos antidepressivos, através de várias situações que acontecem. Ela vive num mundo que não é... Ela não quer voltar ou saber daquela experiência que ela teve naquele momento. Mas por que essas pessoas são escolhidas? Essa era a grande pergunta. Para mim, naquele momento, por que isso acontecia com determinadas pessoas que não é em comum? Não é verdade? Vamos passar. Tá lá. Memórias a bordo de nave. Algumas experiências dentro da nave, e sempre a redução é feita por Gray, dentro da minha experiência. Tudo que eu falar para vocês, vocês vão entendendo da experiência de consultório, tá certo? Algumas experiências dentro da nave, elas podem surgir como memórias difusas, ou sonhos confusos. Sempre vai ficar confuso. Fleches, algum golpe, a pessoa vê vulto, vê luzes. A vida começa a ficar muito complicada. E também há os sintomas físicos. As pessoas têm a sensação de ver a nave muito cheia de seres trabalhando juntos, principalmente quando é uma atuação de cura, nesse sentido. Alguns aparecem como seres de luz ou energia, geralmente com silhueta humana, alguns de grande beleza. Isso também é recorrente, tá? Dentro da... É o que eu digo para vocês. Nós vamos falar sobre as linhagens, tipo reptiliano, cetódico, Ray. Mas esses seres também, eu não posso deixar de falar que aparecem também nas minhas... Nas sessões também aparecem essas... E são seres nórdicos, os mais velhos, bonitos, também aparecem. Seres pequenos, com pouco ou nenhuma expressão facial ou infantil, que aí teria mais dentro da qualidade do Ray. Vamos lá, próximo. Alguns, com formas de animais. Até eu falei de uma pessoa que eu fiz, que trabalha, representa o Brasil dentro da ONU, no Canadá. E que, de repente, a gente fez uma sessão com ele e apareceu um ser que eu nunca tinha visto. Não... Visto, eu digo assim, uma sessão. Nunca tinha sido pautado e, de repente, aparece um, né? A cabeça muito comprida e muitos tentáculos que a gente acabou denominando como polvoide. Então, animais, insetos, reptilianos, seres loiros, autos, etc. Uns podem parecer familiares ou reduzidos e gerar sentimentos de afeição, uma sensação de conexão. Outros ainda podem causar terror puro e simples. Existem as duas coisas. Na hora que você chega naquele momento que coloca a pessoa diante de uma situação, do momento da abdução, de ela se sentir amplamente recebida e conectada e entender todo aquele processo, ou não. Ou ela entra dentro de um terror e começa a gritar e me pede, me tira daqui, me tira daqui. Ok. Procedimentos médicos de monitoramento, também isso. Tecnologia, hibridização e uma série de coisas que é feio. Bom, os procedimentos de cura, informações de cunho espiritual ou meramente educacional ou ainda coletivo. Isso também vem. Algumas coisas. Jamais tive nessas sessões coisa de dada, fim do mundo, que falam, nada disso. Mas sempre eles nos mostram que esse coletivo, do inconsciente coletivo, precisa ser melhor trabalhado no planeta Terra para que a gente possa chegar realmente a um patamar de evolução maior. Não só tecnológico, como espiritual. Até brinca às vezes dizendo assim, vocês vivem sem Deus, mas vocês não vivem sem a tecnologia, o último celular da última geração. Vamos lá no próximo. É frequente a sensação de cruzar portais interdimensionais. É comum visita paisagens estranhas, sensação de retorno ao lar. Essa é uma sensação bem padrão. Dos que são abduzidos é o não pertencimento. Eu não sou daqui. Gosto de olhar estrelas, ficar olhando e querendo voltar para algum lugar que ele não sabe exatamente para onde. Não tem a consciência ainda. Ou tem. A gente está falando aqui dos que são inconscientes, porque vêm procurar a hipnoterapia regressiva. Agora, há casos que as pessoas podem contar a história toda de abdução de forma consciente. É raro, porque eles apagam. Comum memória do retorno ao quarto, acordar cansado, lento. Partes do corpo podem sofrer ferimentos, leves, marcas, vermelhidão. Embora de origem desconhecida. Coisas que aparecem no corpo que, de repente, em fração de segundos, se você não gravar aquilo, ele pode desaparecer. Por isso que fica difícil. Sonolência inexplicável e fora de hora. Bom, essa gente aqui nos grandes centros está em toda hora, né? Havia para ser assim exatamente um sintoma. Extrema sensibilidade ao barulho. Incomora. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. São indícios de uma abdução noturna, quando o indivíduo está mais vulnerável. Tá certo? Geralmente, segue-se a uma inquietação e medo de relembrar essas experiências. Muitas experiências de abdução podem parecer simples, viagens astrais, mas podem deixar vestígios físicos. Há também uma série de sensações que precedem uma abdução. Animais homestres ficam estranhos, com sono agitados, assustados ou arredios. Sensação de paralisia, medo, sensação de pânico, pressentimento de presença. E ou então indo para um lugar, a pessoa de repente é direcionada para ir em determinado lugar, ela não sabe o porquê, ela vai estar lá naquele momento e aí as coisas acontecem. E a abdução pode acontecer. Vamos lá. Desculpa, eu estou correndo um pouquinho, mas é porque eu tenho mais coisas para mostrar para vocês que me interessam mais. Ok? Outros sintomas de natureza psicológica. Aí entra dentro da minha área, né? Tá certo? Vamos lá. Necessidade de dormir com a luz acesa. Dificuldades sexuais e de relacionamento. Desejo estranho de mudar de residência. Quer dizer, não está bem em lugar nenhum. Não sei se tem alguém aqui que parece que é assim, né? Meu filho está aqui, mora, está ali. Entendeu? Tem o tempo todo com si. A mesma coisa é busca pela própria oncologia, outras religiões, entendimento de muita coisa. Falhas de memória de eventos de infância. Por quê? Porque a abdução normalmente começa na infância. E aí, quando apaga a abdução, algumas coisas, outros detalhes da infância também vão embora. As pessoas, engraçado, procuram a hipnoterapia para lembrar a infância. Mas eu não lembro da infância, o que aconteceu. E, de repente, à medida que você leva lá em trás, você capta ou pega um momento de abdução lá. Sempre, pela minha experiência, na faixa dos 7 aos 12 anos de idade. Sensação de ser muito mais mente aberta que o normal das pessoas. Isso também é padrão. A pessoa se sente acima da média. Às vezes tem uma visão, uma intuição maior. Tem algumas capacidades desenvolvidas depois dessa abdução. Nunca mais vai ser o mesmo. Está certo? Vamos lá. Trouxe. Crença na existência dos extraterrestres. Busca a ufologia, busca o atendimento. Mas também tem o problema aqui, da falta de autoestima. São pessoas muito carentes. Até porque se sente essa síndrome do não pertencimento. Acaba que se isola de tudo e de todos. Porque é o diferente. E aí, não conseguem falar a mesma língua das outras pessoas. E essa reclusão acaba que acontece. E o ostracismo também. Só que aí depois fica difícil conviver. Porque se eu estou sozinha, eu vou ter que conviver com os sintomas. Eu vou ter que conviver com essa história que eu acho que entendo. Mas eu não quero entender. Então, aí eu vou naquilo que nós falamos. Não sabendo lidar com esses sintomas, eu vou entrar. Ou da bebida, ou da droga, ou dos antidepressivos e coisas dessa natureza. Ou assim, síndrome do pânico, DDA, desletecia, labirintismo. Tudo isso faz parte. A claustrofobia também é outra. Também que aparece é padrão. Medo de armário, eu não sei a explicação. Mas também é recorrente. Pânico ou CDA de corredores, também é recorrente. Medo de médico dentista, logicamente, está bem implícito. Mas também, muitos têm. Não quer dizer que tem que estar dentro de, pelo menos, uma meia dúzia desse padrão aí. Não é verdade? Vamos lá, então. Próximo. A sensação de estar sendo observado. É uma coisa impressionante. Aquele que acorda sempre às três horas da manhã, quatro horas da manhã, e nunca se sente sozinho. Tem alguém que está me observando, está acontecendo alguma coisa. Onde vai, percebe aquela sensação de que está sendo acompanhado. E deve estar mesmo. Só que ele precisa se conscientizar de quem é, o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso com ele. Mas o pessoal vai com uma sensação que é ou é psicológico, ou então é encosto, ou então leva para o lado da espiritualidade, ou então não acredita, o cético não acredita. Mas ele tem que, lá dentro dele, ele sabe o que ele passa. Quando ele está ali no ostracismo, sozinho, e ele entende essas sensações. A favor de agulhas, a gente já falou. Então, dificuldade de confiar nos outros. Isso é a sensação, também padrão, o que me isola dos demais. Aí eu fico e não confio. Eu posso ser uma pessoa altamente inteligente, eu posso conviver com um monte de pessoas, mas eu não confio. Eu não consigo criar vínculo afetivo com ninguém. E, normalmente, são pessoas de difícil relacionamento. Interesse por assuntos ufológicos místicos, uma coisa ou outra, ou os dois. Isso a gente já falou. Interesse pelo meio ambiente. Medo inexplicável por certos animais, corujas, insetos, gatos, entre outros. Sensação de ser completamente diferente de seus pais ou de qualquer outra pessoa ao redor. Sensação de não pertencimento. Normalmente, não se dá a ver com a família. Vai procurar, de alguma maneira, de ficar mais sozinho. Sensação de ter uma missão a cumprir. Isso também é padrão. Uma pessoa sente que está aqui com um propósito maior, com alguma coisa maior. Às vezes, vem me buscar, por causa disso, eu sinto, eu tenho, eu desenvolvi certas faculdades, certas coisas, mediunidade, intuição, poder de cura, coisas dessa natureza. E a pessoa se sente dessa maneira e ela também vem buscar a resposta sobre isso. Sensação de não ser daqui, normal. Paranormalidade. É aquilo que eu falei. Começa a desenvolver após uma evolução. A paranormalidade é uma consequência. As pessoas realmente desenvolvem alguns poderes. Está certo? Que não daria para a gente estar mencionando tudo. Atração pelas estrelas e pelo céu noturno. Caparado, olhando. Esperando a nave chegar, não é verdade? Sensação de estar recebendo mensagem telepática. Também acontece. Eu, quando a gente propôs o lance da mente aberta, vamos sair daquele padrão, né pessoal? De todo mundo fazer a mesma pergunta para mim. Ah, mas será que a pessoa não está imaginando? É claro que pode estar imaginando. Não é verdade? Só que quando ela entra em hipnose profunda, em transe profunda, ela não tem mais como criar. Até ali, o que ela tem, tudo bem. Dali para frente, não. Tá? Mas enfim. E isso é perceptível na anamnese. Você está conversando com a pessoa. A gente, como terapeuta, tem ferramentas para saber se estamos lidando com um psicótico. Que tipo de, se há alguma psicopatia, uma esquizofrenia, coisas dessa natureza. É tranquilo a análise. Com algumas poucas perguntas, algumas coisas que a gente pode estar trabalhando. Bom, enfim. Conhecimentos que não foram ensinados para ninguém afloram a mente. Interesse por uma vida mais saudável e natural. Dificuldades de viver a vida humana comum, eventualmente vontade de abandonar tudo ou morrer. Que é aquilo. Alguns têm muito medo de morrer, mas acabam que praticam a autodestruição através desse isolamento, da carência e da compulsão de acabar tomando remédios ou avenida, uma série de coisas, acaba que pode entrar nessa, do alto, da autodestruição. Traumas sexuais na infância e adolescência. Isso também é padrão. Via de regra, a pessoa que é abduzida, passou por algum tipo de assédio sexual na infância. Muitas dessas pessoas têm essa experiência dentro da família, diretamente, pai ou mãe, muito próximo, ou parentes próximos, fisicamente, pela própria família. Isso é recorrente. Essa junção de uma coisa com a outra, eu não sei o porquê. Não saberia te explicar porquê. Mas muitos se apegam nisso, que se essas pessoas já não são traumatizadas com uma série de coisas, que desenvolve uma fuga, uma alucinação, alguma coisa fora do planeta, para poder elaborar isso na mente. Tá certo? Então, isso também é uma possibilidade. Irritação quando alguém aborda o termo UFO e ET. O contrário não é verdadeiro. Eu tenho uma cliente que era totalmente... Ela dormia e via muito a cara do Grey na frente. A vida inteira. Sempre. Com aquele terror noturno. Até o dia que ela veio fazer a sessão, na hora que botou, veio, ele veio e tal. E ela gritou, gritou, tirou. Não deu naquela sessão. Fondo para a sessão seguinte. E aí eu comecei a conversar mais com ela. Aí ela disse para mim que ela tinha verdadeiro horror de olhar para o céu, ou para uma estrela, ou sequer falar. Tanto é que ela não está aqui. Ela é de São Paulo. Ela falou, jamais vou numa palestra de ufologia ou qualquer coisa assim. Eu tenho horror nesse assunto. Tenho muito medo. E a experiência dela realmente com o Grey também não foi grande coisa. Foi muito difícil. Tá certo? Bom, mal funcionamento de aparelhos elétricos causados pela sua presença. De repente, depois de reduzir, você tem uma frequência maior, vamos dizer assim. E aí você vai botar... E depende se você está num momento sintonizado, pensando, vai botar... Não é pequeno o aparelho. Isso também é recorrente. Viagens astrais fora do corpo. Também desenvolvem muito pequeno. De criança já desenvolvem isso de se ver fora do corpo. Aí as pessoas perguntam, talvez a pergunta, né? Se essa abdução é feita em corpo físico ou astral. As duas coisas. A experiência nas duas coisas. O desenvolvimento da intuição e da telepatia também, como a gente falou, são as faculdades que vão. De fato, por isso que ele vai ficando muito diferente das outras pessoas. E acaba que a reclusão é meio que natural. Sons agudos que parecem vir de direção específica estampidos no ouvido. Quem tem aqui? Eu. Também é um dos sintomas. Odores sulfúricos ou de borracha queimada. Não é enxofre, viu, né? Porque aí é outra coisa, tá? Então, de repente a pessoa começa a sentir isso, tá? Vai remeter ela a alguma coisa que ela não lembra. Mas que tem a ver lá com o momento da abdução. Bolas de fogo avistados dentro da casa. Bolas de luz, né? De fogo não. De luz que de repente começam a pipocar dentro da residência da pessoa. Figuras fantasmagóricas, rupas andando pela casa. Porque, gente, também existe alguma tipologia, alguma linhagem que trabalha com a holografia. A gente precisa entender isso aí, tá? E tem tudo isso. Medo de elevador, medo de janelas. Porque uma janela aberta, como eu disse, quem que falou ontem? Eles entram mesmo? Acho que foi a Mônica. Foi você? Aperta, eles entram mesmo. Você quer que entre, deixa a janela aberta. Medo de certa área da casa, especialmente o quarto de dormir, ó. Aí, não precisa explicar muito. Vamos lá. Tá. Então, esse... Tem muitos mais sintomas. Inclusive, o próprio sangramento nasal. Quando eles colocam, e hoje eles utilizam, pelo que eu venho percebendo, o implante nasal, esse osso aqui, e acaba que a pessoa desenvolve o sangramento nasal. E acaba que não entendendo o que que tá acontecendo na sua própria vida, acaba buscando a hipnoterapia ou a hipnose regressiva, pra então, ela entender o que que é, qual é a experiência, o que que tá acontecendo. Ela, às vezes, tem flashes, tem sonho, ela vai ter vários transtornos, o terror noturno, como eu disse, e acordar e ficar andando pela casa sem saber. Aqui é o meu trabalho. Por que eu vou atendo, ali tá um divã e tá um computador, um cyber divã? Eu fiz algumas matérias, fui pra televisão há algum tempo, nos anos 90, e acabou que aquilo tinha uma procura muito grande pelo meu trabalho. E eu viajava o Brasil inteiro pra atender grupos. E ficava, deixava a minha família pra poder estar fazendo isso. É um caminho de peregrinação mesmo, de amor pela coisa. Mas, chegou uma hora e ficou inviável. Por quê? Porque começou a vir, a partir das coisas que estão na internet, começou a vir a demanda dos nossos brasileiros que estão fora do Brasil. E que são muitos, principalmente esses que saem fora do Brasil, me interessam muito. Por quê? A mudança de residência, vai pra cá, vai pra lá, esse já é um sintoma. Então, esse me interessa particularmente. E aí, eu comecei a testar, eu fiquei 16 anos com o consultório, comecei a testar o atendimento de Sky. Que a pessoa usa o fone nos dois ouvidos, com o microfone, ela vai estar deitada ou sentada, não importa. E aí, eu vou fazer a atuação. Ou seja, no conforto da sua casa. Delivery, né? Como tudo é hoje. Tá certo? E assim, eu posso atender todo o Brasil, brasileiros fora do Brasil. E são muitos. Eu atendo Japão, Suíça, Suécia, Austrália. E também os portugueses. Mas tem sido um trabalho muito interessante também com os portugueses. Eles gostam muito do assunto, ufologia principalmente. Então, é por isso que esse meu trabalho está sendo feito dessa maneira. Tem um site. Porque nos grandes centros como São Paulo, as pessoas não chegam, né gente? É um trânsito, é horrível. E tem outra coisa. As pessoas que sofrem de síndrome do pânico, de depressão profunda, nem saem de casa pra serem tratadas. Então, a gente vai diretamente nessas pessoas, através da terapia levada na própria casa, no conforto. Então, é um trabalho que é pioneiro. Foi pioneiro meu no Brasil, mas não é no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, já é comum o atendimento via internet e online. Tá? Então, é isso que eu disse. A gente tem que abrir a mente, né? Pra poder entender essa nova realidade. Que é uma forma, a internet é uma forma de a gente chegar a mais pessoas. e obter as pesquisas. Eu fiz todo um caminho pra poder estar chegando aqui agora, junto com a revista UFO, junto com o Gevaer, pra que meu trabalho pudesse ser, de alguma maneira, catalogado, pesquisado, e trabalhar de uma forma mais dentro da pesquisa, realmente, porque não era o que vinha sendo feito. Era uma coisa que estava só em mim, da minha experiência. E eu não tratava isso como pesquisa, e sim como terapeuta. Mas agora a gente vai pegar um caminho diferente. É um momento que isso precisa ser de conhecimento de mais pessoas, juntar esses conhecimentos e ver até onde nós podemos chegar. Porque eu acredito que, assim como o Corpse Circle e uma série de outras coisas, tudo deve estar interligado. Alguma coisa eles querem nos passar. E eles passam. Dentro da sessão, eu converso com algumas linhagens. que se apresentam, que eles falam, o que eles querem aqui. São coisas, assim, muito interessantes. Eu falei, mas você pega a pessoa invasiva, chega lá atrás, e o ponto é montar da pessoa. Ele falou assim, é o trabalho. É o trabalho que tem que ser feito. Ele falou, vocês não fazem isso com os seus ratinhos? Vocês vão lá, perguntam pra eles se pode ou não fazer, se está sentindo ou não dor? Então, é a mesma coisa. Eles não têm sentimento. É um trabalho que precisa ser feito e vai ser feito. Por quê? Por que é feito esse trabalho aqui? Qual o propósito? O propósito, pelo que eu posso ter pesquisado, é o controle realmente. Mas é o controle em cima daquilo que a humanidade quer. Sempre a prioridade é nossa, que o líder armistre o nosso. São muitos seres envolvidos com o planeta Terra. Pelo menos no momento que eu venho trabalhando. A gente tem os reptilianos, os greyser, nessa linhagem. Os insetóides, tem esse que a gente denominou os polvois. Tem os chamados seres nórdicos. Diferentemente, uns trabalham numa sintonia mais preocupada com a evolução espiritual e outra tecnológica. E outra com nenhuma coisa e nem outra. Os insetóides trabalham de uma forma bem neutra, mas é um trabalho a favor, não é contra. É diferente do que tentam colocar no filme, por exemplo, no MIB, que o insetóide é aquela coisa ou não. É ao contrário. É de uma doçura. É de um amor muito grande que eles passam nas sessões. E eles falam com uma doçura, é muito interessante, é muito interessante. É um trabalho muito sério. É um trabalho apaixonante, que eu espero que a gente possa trocar ideia e levar isso à frente para um público muito maior. E esses seres, na verdade, eles não têm uma origem. Eles vêm e estão em todos os lugares. É o trabalho. O que une esses seres é o trabalho. Existe uma coisa que eles determinam, a confederação, a anticonfederação, que uma está em uma linha, a outra está em outra linha. Mas aí também é um assunto que a gente vai ter que entrar muito, aprofundar muito. E o que eu quero buscar com vocês nisso é a reflexão. Então, essa foi a minha colaboração, a minha palestra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.